Sesc Paladium apresenta Arrumação Patrocínio Sesi Fieng Fotucatuia é o catador Vamos plantar feijão no pó Fotucatuia é o catador Vamos plantar feijão no pó Bom dia para quem é de bom dia Boa noite para quem é de boa noite De tudo se faz canção Que vai em nosso coração pelas curvas da vida Pelos caminhos do destino Contando histórias, fazendo músicas Escrevendo sonhos Entoando cantigas e canções Enchendo nossos corações De fé e esperança No palco da vida A jardineirinha e a bela dança A magia da criação Em juntar três acordes no tempo E compor uma mágica e improvável sinfonia Com doce gosto da saudade No sertão da minha terra Fazendo eu camarada que ao chão se deu Fez a obrigação com força Parece até que tudo aquilo ali é seu Só poder sentar no morro E ver tudo verdinho Lindo a crescer Orgulhoso camarada Conta histórias pra moçada Filho de branco e do preto Correndo pela estrada Atrás de passarinho Pela plantação adentro Crescendo dois meninos Sempre pequeninos Peixe bonda no riacho De água tão limpinha Dá pro fundo ver Orgulhoso camarada De viola em vez de enxada Filho do senhor vai embora Tempos de estudos na cidade grande Parte Tempos de estudos na cidade grande Deixando o companheiro na estação distante Não me esqueça, amigo Eu vou voltar Eu vou voltar Some longe Um trenzinho Ao Deus dará Quando volta já é outro Trabalho Trouxe até sim a mocinha Para apresentar Linda como a luz da lua Que em lugar nenhum Rebrilha como lá Já tem nome de doutor E agora na fazenda É quem vai mandar E seu velho camarada Já não brinca mais Trabalha Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Eu vou voltar Lind Lind Jorge Vecilo das Terras da Arrumação Ô, Jorge Alegria ter que receber Obrigado Por atender O nosso pedido E aceitar o nosso convite Chamado de Minas Bateu Aqui estou Quando eu era jovem Eu amava, meu amor Meu amor me amava Eu cantava tão lindo Para ela Ela me abandonou Eu cantava tão lindo Hoje Eu quero a rosa Mais linda que eu vejo E a primeira estrela Que vier Para enfeitar A noite do meu bem Hoje Eu quero paz De criança dormindo Quero o abandono E flor de flor E flor de sobrinho Para enfeitar A noite do meu bem Quero a ternura Quero a ternura Quero a ternura De mãos se encontrando Para enfeitar A noite do meu bem Valdrinho 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 É muito bem-vindo É uma honra Receber você aqui No nosso Cantinho Mineiro Sabe por que eu vim aqui? Porque eu estou devendo Essa visita para você Faz tempo Porque hoje é um dia Muito especial Você está fazendo aniversário E não é sempre Que a gente faz 80 anos Não é mesmo? Então Ele está brincando Ele sabe que eu estou Apenas ficando um rapazinho Outro dia Outro dia me contaram Uma história Muito bonitinha Eu preciso contar para você Um menininho Pequenininho Sete aninhos de idade Estava brincando No jardim Pegava as minhoquinhas E enfiava nos buracos Ah, enfiava um Enfiava outro Não sei o que e tal O vovô dele chegou por trás Ficou observando Daí a pouco falou Ah, que menino esperto Conta aqui para o vovô Como é que você consegue Consegue pegar essas minhoquinhas Esses trem moleguento E enfiar nos buracos Conta aqui para o vovô O menininho falou Ah, vovô eu conto Mas você tem que me dar 10 reais Não tem problema Aqui, vovô está aqui Está te dando 10 reais Conta para o vovô O vovô é simples Eu pego o laque E espiro nas minhoquinhas Elas ficam firmes Ficam durinhas Aí eu vou e coloco Nos buracos e tal O vovô falou Passou No outro dia cedinho O vovô chegou no jardim O menininho estava lá Brincando essas minhoquinhas O vovô chegou e falou Meu filho Oh, meu filho Oh, toma aqui Oh, vovô está te dando 100 reais Ah, vovô Você está esquecido Você já me deu Um ano de 10 reais Oh, meu filho Quem mandou isso aqui Foi sua avó Esgotou estoque de laqueira Mas sabe que uma conversa puxa a outra Tinha um programa de auditório famoso Que era feito no rádio Programa de auditório de rádio E de repente tinha um concurso de velhos Um locutor fazia Chamava os velhos Mas um ator muito famoso Do passado Que era Lauro Borges Castro Barbosa Era uma dupla O Lauro Borges entrava E fazia um velho Aí ele chamava outro velho Ele fazia o mesmo Outro velho Então ele fazia muitos velhos Como você faz esses personagens Então era um concurso de velhos Já que você falou nisso aí Contou esse negócio De repente ele falou Vamos chamar agora O senhor Antônio José da Silva Entrou o velho Que era o locutor lá O ator Entrou fazendo um velho Pois não O que é que foi Eu quero saber Nós queremos saber aqui O público do Brasil inteiro Através do rádio Quer saber O que é que o senhor faz Para viver tanto tempo assim O que é que o senhor fez Como é que o senhor conduziu a sua vida Ele falou A minha vida foi sempre muito regrada Sabe Eu fui um homem muito caprichoso Na minha saúde Dormia muito cedo Levantava cedo também Fazia muita ginástica Sabe E só comia comida boa Inclusive Eu não comia carne Sabe Então Eu não fumava Não Cigarro Nem pensar Essa coisa de tabaco Não E não era mulherengo Não era boêmico Não bebia bebida alcoólica Muito bem Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 84 Muito bem Uma salva de palmas para ele Aquela pau Agora vamos chamar aqui O senhor Pedro Alcântara Entrou outro Ele fazendo outro velho Aí entrou outro velho Pois não Então Então senhor Pedro O que é que fez o senhor Para durar esse tempo todo? É Mais ou menos A mesma coisa Desse parceiro aí Eu sempre fui um homem Muito regrado Tomava muito suco Nunca fumei também Não era mulherengo Dormia cedo também Fazia muita ginástica Mais ou menos Parecido com ele E era um homem muito Obedecia a lei da natureza E tal Comia muitos legumes Verdura E quantos anos o senhor tem? O senhor Pedro Eu estou com 87 Muito bem E assim foi Uma seleção de velhos Aí de repente Chegou um velho E agora vamos chamar O senhor Benedito da Silva Entrou um velhinho Que quase não podia andar Uma bengalinha assim Pois não O senhor Benedito Hã? O senhor Benedito A gente está aqui Fazendo um programa Para saber O que o senhor fez Hã? O que é que eu fiz? É O que o senhor fez Para durar tanto assim Como é que foi a sua vida? Hã? Eu fui um homem Muito mulherengo Nunca dormia cedo Eu ficava três, quatro noites Na bulimia Tomava pinga Tomava cachaça Tomava Fumava tabaco Fumava Fumava maconha também Entendeu? Eu tinha três mulheres por conta Nunca fiz ginástica na minha vida Entendeu? Nunca comia carne de porco E muito bem Temos aqui um caso Completamente diferente E quantos anos só tem? Estou com 44 Compadre Aquele ali é meu filhote Tuca Graça Tem uma mensagem Para o seu velho aí, Tuca? A vida inteira terei mensagens Para você Primeiro Eu que frequentei Desde sempre a arrumação É emocionante Estar aqui no dia de hoje Porque Tudo que eu me tornei hoje É por sua causa Você sabe disso O pouquinho que eu conquistei Eu devo isso a você Então O meu maior prêmio nesse momento É cantar pra você E com você Então eu estou No melhor lugar onde eu poderia estar E gostaria de estar nesse momento Obrigado Obrigado O que você vai cantar? Eu vou cantar uma música então, gente Que há uns Nove anos atrás No ano que a minha filha nasceu A Maria Clara A gente gravou um disco junto Com canções Onde as músicas eram minhas As letras eram deles Mas Duas faixas No disco Eram individuais E uma dessas faixas Foi uma música Que eu fiz pra ele Que se chama Para o mundo E eu vou cantar agora Relembrar Tem muitos anos que eu não canto Mas não tem momento melhor Pra isso também Acompanhado pelo Léo Barcelos E Rolando Boldrin Que pra mim também É uma honra Tá doido? Simplesmente amor Apenas isso que nos une Como um beija-flor Que procura o seu coração Numa rosa Numa pequena rosa Quero que viva pra mim Pra ti Pro mundo Os deuses dizem sempre A alma quando unida Nada pode separar A folha do galho sente A pequena gota de ovário Cai sem cansar É o que eu sinto É o que eu sinto Quero que viva pra mim Pra ti Pro mundo Os deuses dizem sempre A alma quando unida Nada pode separar A folha do galho sente A pequena gota de ovário Cai sem cansar É o que eu sinto É o que eu sinto É o que eu sinto O sentimento quando brota Tem amor e paz O sentimento quando surge Não quer sair mais O sentimento quando brota Tem amor e paz É o que eu sinto É o que eu sinto É o que eu sinto Brasileiros e brasileiras Matheus Você é ótimo O que você fez Foi maravilhoso Mas se você botar Uma pitada de humor Daí a pouco O Golias me aparece Com o maior de mulher Você conhece o sistema FIENG O sistema FIENG É SESI e SENAI É FIENG, SIENG e IEL É a força da indústria É tecnologia e inovação Segurança e saúde no trabalho É educação e formação profissional O Sistema FIENG É o apoio que os empresários precisam Para produzir e crescer É mais desenvolvimento para todos Para a indústria Para você Sistema FIENG Um investimento da indústria A MESESES FIENG E a força da indústria É o apoio que o maior de mulher É a força da indústria Associação motor Associação motor Legenda Adriana Zanotto